Muitas gargalhadas, muita alegria, muitos sorrisos. Toda sexta-feira, a partir de outubro, você vai se divertir com as comédias mais engraçadas, feitas no cinema americano. Um presente que o SBT vai dar para vocês após a pandemia. Cinco filmes que você não pode perder, porque são muito engraçados. Cinco filmes que você não pode perder, porque são muito engraçados.